E aí pessoal beleza mais uma jogabilidade Diablo Imortal, vamos ver o que tem de novidade hoje Brasão raro, Fendancia, Misiones, Mate um Guardião no Cubio Oculto, tá, Mate 120 monstros de Elite Beleza, o que mais que tem, loja, tem o baúzinho no diário grátis O que mais, recompensa Fenda do Desafio, Quintinhos de Ouro Ficou esse pendente, esse Enfer alguma coisa, Portal do Demônio Nem vou tentar sozinho porque esse aqui deve ser bem difícil, bem difícil Tá, o que que eu devo fazer pra hoje? Ah, eu preciso ocupar o level, né, então eu preciso fazer essas missões idiotas Então vamos fazer esses fendas Fendas, ansias, ofendas Oh yeah, buscar o grupo Oh yeah, aceitar Vamos Vamos Oh, Curcúz Vamos Oh, Curcúz Oh yeah Oh, 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 yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Tchau. 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 Machos esqueletes... Tchau. 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 Vai, pô. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Beleza, gastadas concluídas. Vamos pegar os meus prêmios, o pau leve né pô, monte um acampamento do grupo guerreiro, prêmios. Não tem nada pra opar. Códice, vamos ver se tem alguma coisa. Conquistas, exploração, passe de batalha, coletário. O pau, o pau, o pau, o pau, o pau, aeee. Que beleza. Level 43, agora dá pra continuar. Tá, agora vamos continuar. Leia a carta misteriosa. Beleza. Beleza. Vá, até Basílica. Nossa, pensei que tinha passado uma hora, mas já passou uns 38 minutos. Opa, pe, 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 pe. Eu vou passar no ferreiro. Ei lá, bom ver você. Cerveças. Você faz a luta? O que você precisa, amigo? Refinar a escória. Eu não tenho, que bosta. Como faz pra derrotar o monstro, ganha e passe de batalha. Que fã. Navegação. Como foi, então será. Você é poderoso. Ficou com a força única. Eu... 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 Não consigo manter os olhos altos. Eu... 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 eu não consigo manter os olhos altos. Eu... 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 eu garantei a escalação com sua filha, Caion. Fibitado dessa força do art.. poder, Kion formou os imortais e pediu para proteger o sanctuary das ferramentas. Mas ele não fazia isso imediatamente. Sabendo que o poder corrompe, Deodessa encarregou a sua filha Akiba com um caro pesado. Seria o seu trabalho para garantir que os imortais eram sempre a sua filha. Seguindo que eles se caem para as ferramentas, Akiba e suas sombras levariam seu lugar como defendentes do sanctuary. Esse ciclo é eterno. Desde o tempo... Como você vai aprender, eles são os imortais. Visite os históricos... Pergaminho atualizado. Tá. Build. Vou ser desse aqui, desse Build. Navegação. Arquivista. Bem-vindo. Aqui para o Tales of Westmarchers. Para você, eu posso compartilhar a... Parede da Honra. Parede da Honra. Que isso? Víjimos de nós todos. Próximo e passado. Víjimos. Víjimos. Bem-vindo. Este é Corvus de muito mais antepas. Os imortais. A proposta de poder de Deusa, o fundador. A proposta de defender o sentimento contra os mortos. Usar suas força para manter os demônios desesperados. Ser um palco de esperança e luz. Mas as vitórias são temporárias, e os mortais nunca podem desistir ou desistir. Mesmo se toda a esperança parece perdida, eles devem encontrar o coragem de ficar defiantado por todo o tempo. Do you know now why you called? I did not know either before. They do not find you worthy of the power, and for that alone, they will kill. But if they do not know it, not truly, show them. Eita, mais um boss pra enfrentar, hein? Banish your fear. You have proven yourself. A refreshing change. Still waiting. Ah, healing. Just what I required. Not enough energy. I don't have enough energy. They were wrong. You can't. Now return. End of this dream. Objetivos. Recompensas. Legados. Objetivos. Objetivos diários. Caralho, quanta coisa, mano. Caralho. Caraco, mano. Chega. Meu, tem caçadas, tem desafios, tem... Louvores. Nossa, mano. Tem muita coisa, meu. O que o resto é... Essa é... Os imortais... Histórios disseram... Te conheci... Ah... Jum, 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 jum. De novo, cara. Tá, 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 tá. E por isso, eles vão matá-los, mas não é verdade, mostre-lhes. Banhe seu medo, você se provou. Banhe seu medo, não tenho energia suficiente, não tenho energia suficiente, não tenho energia suficiente. Banhe seu medo, não tenho energia suficiente, não tenho energia suficiente. Banhe seu medo. Beleza Sim, sim, sim Tá, 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 loteria das sombras Que isso? Loteria das sombras O que é isso aqui? O que é isso? 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 Agora o que eu tenho que fazer? Fale com quem? Ah, guia, coletar. Falta pouco pra eu pá. Ah, guia, coletar. Ah, mano, agora eu tenho que alcançar o level 46. Ah, meu. É, vou ter que ficar fazendo essas bostas aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu fui levante. Mas eu encontrei a Shard. Eu encontrei a propósito. The Queen's Spirit would lead me to Leoric. And the power to rule over the dead. I will be vindicated. Leoric's throne lies somewhere in this haunted realm. It's time. It's time to put his wretched soul back to rest. I need it. I need it. Oh, 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 oh Um time to think, please. Um time to think, please. Um time to think, please. Bugou. Ah, caraca, mano. Que bosta. Bugou, velho. Ah, que f***. Bugou. 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 A BITIFUL A BITIFUL DISPLAY Tchau. 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 Habilidades. Almadura gélida. Deixa eu dar uma testada nisso aqui. Hummm. Atividade Atividade Estou esperando não gostei habilidades caçadas fenda do desafio oscala do grupo Nosso palhares são mais fortes combinados. O que é isso? Uma nova aliança se juntou na luta. Uma nova aliança se juntou. 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 Vamos lá. 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 É isso aí. Eu tenho medo que não há tempo Eu tenho medo Sai, cara Que bosta Eu tenho medo 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 Não estou prontando ainda. Eu preciso de energia, uma mudança fresca. Eu perguntei que não há tempo para isso. Não há energia suficiente. Preciso de resíduo. Evitação de resíduo. Vemsonar de resíduo. Ah, healing. Just what I required. Not enough energy. I need energy. Let the ice blow! That means better. I don't have enough energy. I need energy. I'm here. That is recharging. I'm afraid it's not time for that. I need energy. Ae Chega Chega, 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 chega. 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 Eu não tenho mais energia. Isso é recharging. Eu não tenho mais energia. E aí? O que? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?